A coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção A igreja do templo de polo, de pedra e chão Enventavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo É um exemplo pra mim, verdadeira lição Eu queria ter, eu queria ter A criatura dos santos, em pleno arena, enfrentando o Senhor Tanto mais a fogueira queimava, mais som que o louvor dos nossos irmãos Todo o sonho me tomou como as ruas Chegando no céu, com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim, verdadeira lição Com o meu queres Enviva, na igreja de Deus A do chão, a do neve de Deus Com o meu queres Com o meu queres Com o meu queres Com o meu queres Enviva, na igreja de Deus Com o meu queres Com o meu queres E aí Não está Com o meu queres E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre, estou aqui Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero que te brilhe Usa-me, eu quero que te brilhe Usa-me, eu quero que te brilhe Tá cheirando a balsa já, tomando o caminhão aí.